Fala Corretor de Móveis, Franklin Deluso falando aqui pra você E eu quero te fazer algumas perguntas Quantos clientes você atende durante o dia? Você tem uma ferramenta que você possa abrir e automaticamente ter 5, 10, 20 clientes Pra que você só possa pegar o contato deles e ligar? Você utiliza a internet ao seu favor como meio de captação de clientes? Você tem uma ferramenta que se relaciona com seus clientes automaticamente E consequentemente você converte vendas todo mês? Então se você não faz isso ou até mesmo se você faz Eu te convido a participar dia 3 de novembro Eu e João Aliário estaremos te explicando como é possível vender 18 imóveis em único lançamento E se quando eu falei isso, 18 imóveis em único lançamento Você achou um pouco fora do normal, um resultado muito grande Eu te convido a clicar no link e ver o depoimento do próprio consultor Muitas das vezes esse resultado dos 18 imóveis tem um único lançamento Quando se fala no momento de crise que a gente vive Você pode achar um pouco estranho E se você achou até mesmo que eu estou mentindo Ou até mesmo ficou curioso Clica aqui no link e dê o depoimento do consultor E no dia 3 de novembro eu e João Aliário estaremos compartilhando passo a passo Gratuitamente de como você consegue alcançar esse resultado Esse é o meu objetivo dentro do mercado imobiliário Então eu te vejo dia 3 de novembro Um abraço e até o próximo vídeo